o de Pedro capítulo quatro versículo sete primeiro de Pedro quatro versículo sete e já está próximo o fim de todas as coisas e portanto seres sóbrios e vigiai em oração ou seja desde que o senhor Jesus foi embora e ele prometeu que voltaria e depois ele deixou essa profecia ele já nos alertava que já estava próximo próximo é o dia que ele ia vir desde daquela época até os dias de hoje nós devemos sempre estar preparados para essa volta porque para alguns ele a volta já é com a morte né mas ele voltará de fato e aqueles que já dormiram que estão já no reino celestial eles porque ninguém fica dormindo na cova não tá gente ninguém fica dormindo na cova não acho que até esqueci de 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 ler para vocês aqui mas depois eu vou mostrar para vocês que as almas estão lá no reino já lá no lá onde está o senhor Jesus e o nosso Deus ok não tá na cova não tem ninguém repousando o sono do justo aqui em Romanos capítulo 13 versículo 10 porque a gente aprende né a gente aprende errado e e leva isso sem querer saber também tá tudo certo isso não importa o que eu quero saber com isso e acaba escutando as as histórias fantasiosas e levando isso para o resto da vida Romanos 13 e 10 o amor não faz mal ao próximo de sorte que o cumprimento da lei é o amor e isto digo conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé então sempre os apóstolos exortavam a nós sempre sempre estarmos preparados para a volta anunciada sempre como próxima da vinda do nosso senhor Jesus Cristo Tiago cinco sete vamos lá Tiago ser de vós também pacientes fortalecer os vossos corações porque já a vinda do senhor está próxima então pra gente sempre aguardar com paciência e apocalipse vinte e dois versículo dez vinte e dois versículo dez diz não serve as palavras dessa profecia porque próximo está o tempo então Deus já deixou para nós aqui o nosso senhor Jesus esse livro disponível para que nós pudéssemos utilizar ele para estarmos preparados atentos para quem então estudar apocalipse para visualizar para nós visualizar os sinais para nós aprendermos com as coisas que aqui estava escrito e estarmos firmes na promessa que Jesus Cristo iria eh restaurar todas as coisas e que nós estaremos com ele no reino no reino de Deus no reino que será restaurado eh Deus abençoe a todos aí hoje nós vamos encerrar por aqui uma hora e catorze de live foram só três versículos né mas espero que vocês eh tenham eh aprendido alguma coisa sobre as almas onde estão as almas no em capítulo em capítulo apocalipse seis no versículo nove e havendo aberto o quinto selo vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor a palavra de Deus e por amor do testemunho que deram então todos que permanecem na palavra guarda a palavra o amor da palavra do nosso Deus os que creem Jesus Cristo lembra que nós não somos salvos por guardar a palavra nós somos salvos por guardar a palavra nós somos salvos porque cremos em Jesus Cristo então todos que creem Jesus Cristo guarda a sua palavra porque e esses são os que estão lá né já estão lá embaixo embaixo do altar das almas os que foram mortos não tem ninguém repousando nas covas não o que vai acontecer gente na ressurreição as almas vão descer dos corpos a terra vai entregar os corpos e aí vai ser restaurado não é que nós estamos repousando e vamos ressuscitar igual zumbi não a alma que tá lá ela vai encontrar com o seu corpo a terra vai devolver o corpo então nós teremos nosso corpo glorificado para habitarmos a presença do nosso Deus tá demais quais questões nós vamos estudando sistematicamente porque eu não quero fazer aqui um pergunta e resposta porque nós temos que estudar o livro inteiro vamos antecipar as coisas tá bom mas vamos estudar sistematicamente para que o conhecimento fique bem sedimentado nas nossas mentes Deus abençoe a todos aí deixa eu ler agora os comentários tá Ana novamente Deus abençoe mãe do Lu a Lu terrível hein saia Lu a Lu é especialista apocalipse né mandou um vídeo pra mim ó que me deixou muito triste fiquei triste aquele vídeo lá meu Deus do céu como que pode né quem não viu assistiu aquele vídeo do Marçal eu sinceramente é chorei com a falsidade né quem quem não viu eu compartilhei uma frase no no meu Facebook não tiver no Facebook aí quiser adicionar pode me adicionar no Facebook tá já Medeiros já com N por favor Medeiros e eu eu fiz uma frase lá e vocês compartilha essa frase pra pra mais pessoas caso vocês achem que seja pertinente mas é terrível né você ver as pessoas se fazendo de piedosas de bondosas ele chorou quando contou que a irmãzinha tava tava necessitada uma uma pessoa que nem era irmã né segundo ele ele falou que não não era uma irmãzinha da igreja em alguns lugares já está faltando comida e não é só na casa da irmandade a situação está muito grave ele falava e chorava né e gente todos sabem que a congregação cristã ela não atende nem todos os irmãos muito menos fora da igreja é é uma mentira e aí ele ainda fala pra pra pegar e e e dar o dinheiro fala do do pobre que dá até o passe de ônibus e quem tem condição maior passa cartão que que é isso gente utilizar do amor ao próximo pra poder pegar dinheiro que ele falou que vai transferir pras construções gente essa igreja fugiu do evangelho tem muito tempo tem muito tempo que a congregação cristã abandonou o evangelho do nosso senhor Jesus Cristo e e as pessoas simplesmente ignoram né ela elas elas ignoram eu tava lendo aqui o esse primeiro esse primeiro de João aqui do evangelho de João e quando fala de Jesus aqui ali estava a luz verdadeira que alumia todo o homem que vem ao mundo estava na no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu as pessoas que não querem vir para a luz de Cristo presta atenção as pessoas que não querem vir para a luz é porque elas querem se manter na escuridão para que a sua nudez não seja vista né ou outra coisa não eu não entendo porque quem tá lá dentro da congregação hoje tá fugindo do evangelho porque lá não pratica o evangelho não tem como falar diferente disso porque esse Cristo é a luz e ele nos convida para estar a luz para sairmos das trevas e nós não queremos vir para a luz ah mas eu estou em Cristo estou na congregação é impossível porque a luz e as trevas não ficam juntas e ali não é o ensino do evangelho de Jesus Cristo não tem uma árvore que dá boa o fruto e o fruto mal não tem nenhum momento você vai achar no evangelho que as coisas podem se misturar você não vai encontrar isso aqui né acho que se eu se eu não me engano em apocalipse dois fala sobre o o crente morno né acho que em em apocalipse dois acho que fala de uma carta aqui para a igreja não tem como gente não tem como a pessoa falar que quer permanecer ali porque quer salvar aqueles irmãos sendo que tá comendo de uma comida estragada por que que tem medo de ir para a verdade porque muitos irmãos que não se desligam da congregação tem medo de viver em Cristo viver na luz porque quando ele viver na luz ele vai ser julgado por quem tenta tá nas trevas porque é isso que acontece quem tá nas trevas ele tende a julgar quem tá na luz quem tá nas trevas quer perseguir quem tá na luz quem anda na verdade é perseguido por quem anda na mentira e aí muitas pessoas preferem ficar escondido nas trevas para não sofrer julgamento de quem está nelas e nós somos luz nós não fomos feitos para habitar na treva mas na luz e caminhar na luz que é a palavra de Deus eu sinceramente a minha alma chora o meu coração tá dilacerado e eu não preciso ser falso com vocês que não eu sou o que eu sou e pronto eu 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 não sei mais como ajudar meus irmãos eu tento fazer os vídeos eu não tenho prazer de ficar fazendo vídeo contra a congregação cristã porque eu tenho pessoas que eu amo lá dentro mas eu quero ajudar eles a sair das trevas eu quero ajudar eles a sair para a luz eu não consigo então eu preciso muito que vocês orem ajuda nós compartilha os vídeos que vocês achar pertinente e não desviem da verdade jamais não sejam aqueles que querem ser politicamente correto quando houve uma heresia e fica calado porque Jesus morreu por nós o próprio Deus esteve aqui para que nós andássemos na verdade não era na mentira e nós vemos a verdade o tempo todo ser dilacerada e vamos ficar calados porque eu não quero ter inimizade você tem que pensar é que o seu irmão tá tá indo pra condenação antes de amizade vem a palavra de Deus e a verdade então se você é amigo de verdade quem é amigo dá a vida pelos seus irmãos e qual que é a melhor forma de dar a vida se sacrifica amizade sacrifica amizade ô meu irmão você tá caminhando no engano aqui é a verdade não é o que eu tô falando não aqui é a verdade sacrifica sua amizade isso que é amor ao irmão não é ficar do lado dele tudo bem irmão é tá certo aí também tá certo é Deus Deus uma hora Deus fala outra hora Deus não fala tem um cooperador que é bom ali aquele ancião mas tá tudo certo é isso aí irmão é isso aí vamos ficar aí gente é o evangelho tá sendo destruído quantas mais almas tem que se perder e a gente aí vem um falando veio um no comentário e falou pra mim eu eu esperava alguma coisa diferente nesse canal é mais do mesmo não sei o que meu irmão se você tem a luz de Cristo então ajuda quem tá na escuridão esse canal aqui eu espero que ele incentive os irmãos que aprendam e a transmitir aquilo que Deus dá não é aquilo que eu falo é o que tá na sagrada escritura não tem que acreditar em mim eu não sou o dono da razão mas aqui tá a verdade se nós queremos a salvação das nossas almas queremos o encontro com Cristo Jesus Cristo e Deus é o que tá escrito aqui não é o que eu falo não é o que eu penso não é o que eu imagino não é o Deus perfeito que eu mentalizei é o que tá escrito é o Deus que a sagrada escritura diz que ele é e é o Jesus que a sagrada escritura diz que ele é tá bom os amados irmãos fiquem com Deus Deus abençoe perdoa aí o desabato a paz de Deus a graça do nosso senhor Jesus Cristo Espírito Santo e a palavra dele que a sagrada escritura permaneça para sempre em seus corações irmão Fernando ou nem nem todos os comentários perdoa irmão Oze irmão Livacir é uma Luana Graziella irmão Graziella Deus abençoe tá nós vamos passar pela grande tribulação nós vamos passar por tudo aqui mas Cristo somos mais que vencedor mesmo se não vai perder a carne o espírito ninguém vai tocar em nós tá é o irmão Livacir falou eu acredito no pré-tribulação nisto o anticristo não terá poder de operar tá certo mano todo mundo pode ter direito de pensar diferente tá bom mas eu creio que a igreja vai passar pelo grande período da tribulação assim como no velho testamento porque Deus não tem um padrão a igreja não foi arrebatada ela passou ali com o povo do Egito é como eu vou comprar vender se eu não tem a marca da besta Deus não mandou o maná do céu não alimentou o povo com o maná do céu as roupas 40 anos e não desgastaram Deus mantém um padrão não tem coisa nova pensa nisso é deixa o link pros irmãos cadê 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 deixa o meu irmão e o irmão e o irmão e o irmão e eu falei uma Sara Deus abençoe vai tomar vacina uma Sara dos ovados sei a Deus tomar que funcione ver uma Sara senão não vamos morar aqui é de vacina bom é isso aí bom Paulo Paulo Malta também Deus abençoe por estar aqui o Lucas Silva, sempre bom ver você por aqui, meu irmão. Isso aí, meus amados irmãos, perdoem, tá? Tem que trabalhar e almoçar. Fica com Deus, Deus abençoe a todo mundo.